Você não tem miopia? E astigmatismo? Ah, astigmatismo você deve ter. Também não. Já sei. Hipermetropia com certeza você tem. Não? Tem gente que não tem mesmo sorte. É que na ótica do Dudu, na compra de um óculos de grau, ganha outro de graça. Bala, oculista! Quem sabe você não arranja uma miopiazinha.